Cheguei, gente. Saudade? Tô aqui. Tô aqui pra você, ó. Ó, tô de olho em você. É, o que que vai ser hoje? Gente, eu tinha cortado um monte de hexágono. É, aquele bagulhinho com seis lados, sabe? Eles retângulo, aqui ó, 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 hexágono, hexágono, ó, ó, hexágono. Viu? Só que menores. Aí eu falei, o que que eu faço? O que que eu não faço? O que que eu faço? O que que eu não faço? Ó, 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 faço, não faço? Aí comecei a montar, comecei a montar, montar, montar. Quando terminei de montar ali, eu falei, vou fazer com uma bolsa. Lembra da bolsa anterior? Que foi o Petwork Crazy, que eu ensinei vocês a fazer esse Petwork aqui? Ó, só dar uma entradinha aí que vocês vão ver, senão dá acessada aí no card aí que vocês vão ver essa bolsa. Pois é, resolvi fazer uma assim, ó, só de hexágono. É, vai ficar um escândalo. Um escândalo. Vocês querem saber como é que vai ser? Quer? Quer? Então, vem. Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudia Velasco se apresentando pra mais um Passa Passa. Passa Passa. Bem, turma, nós vamos fazer a bolsa. Porque você pode fazer, ó, um caminho de mesa, você pode fazer uma toalha, você pode fazer uma colcha, você pode fazer uma manta. Mas eu vou fazer uma bolsa. Ah! Pode fazer um tapete, pode fazer um... um monte de coisa, gente. Uma almofada, trocentas mil coisas que vocês podem fazer aqui. Então, com o hexágono, tá? Que ele tem, ó, vou mostrar pra vocês direitinho, ó. Dez e meio, tá? Ó, dez e meio que ele tem. Tá bom? Se você pegar de uma ponta a outra, dá doze. Ó, de uma ponta a outra. Tá? Então, cortei vários hexágono, bem colorido, tá? De pedacinhos de pano. Aproveitar, gente, olha. Pedacinhos de pano assim, ó. Você vai tirando, vai cortando. Tá? Essa metragem aqui de baixo, um tecido branco. Não precisa ser um tecido bom, tá? Tecido de baixo, ele mede de comprimento 82 centímetros. Por, ó, por 43 de largura. O tamanho da bolsa, vocês escolhem, gente. Aí, fica a critério de vocês. Eu marquei o meio do tecido. E comecei a fazer a minha composição nele inteiro. Em vez de fazer uma parte e fazer a outra emendar, eu vou fazer a composição dele no tecido inteiro. Então, aqui com o meio, ó. Aqui, ó, o meio, tá vendo? Coloquei no meio. Seguindo daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. Aqui. Com essas duas pontas aqui. Eu adelei aqui, ó. E vim descendo, colocando. Então, deu a metragem certinho pra cá, sobrando um pedacinho. E deu a metragem certinha pra lá. O que que eu faço agora, gente? Depois que eu fiz essa composição, gente. Montei do jeito que eu quis, com as cores que eu quis. Aí, sobra os pedacinhos na beirada, ó. Aqui, ó. Fica sobrando esses pedacinhos. Com um, você faz um inteiro, ó. Parti no meio. Vou colocar aqui. E o outro na outra extremidade. Esses pedacinhos aqui, você vai fazer a mesma coisa. Vai fazer umzinho. E vai tirando dele o que você puder. E vai colocando, tá? Pra fechar esse buraco. Esses buraquinhos que sobraram. Tá bom? Ah, Cláudia, como é que prega isso? Gente, eu vou pregar isso com cola pano. Ó. Cola pano. Bota um pouquinho em cada um. Vou fixando bonitinho. Depois eu venho colando tudo direitinho. Tá? Cuidado, gente. Se vocês colarem errado, passar algum tempo. Depois vocês não conseguem tirar. Tá bom? Então, é isso que eu vou fazer agora. Vou colar tudo isso aqui. E depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Segura aí. Pronto, turma. Ó, já colei, ó. Tá? Nessa metragem aqui de baixo, gente. Vocês vão ter que ter o forro. Tá? Eu já cortei o forro. Nessas duas metragem. Não cortei ele. Cortei ele também reto, ó. Na mesma metragem de baixo. É essa metragem aqui também. Tá? Vou colocar nos bolsinhos dentro. Ó, vou colocar... Vou colocar dois bolsinhos. Um bolsinho do lado de cá. E um bolsinho do lado de cá. Tamanho do bolso. Gente, o tamanho do bolso é o tamanho que vocês quiserem, tá? Não vai que esse negócio... Ah, tem que ser isso, tem que... Não. Desde que não ultrapasse o limite do tecido, vocês podem fazer o bolso que vocês quiserem. Tá bom? Então, essezinho aqui, só pra desencargo de consciência, ó. Um vai ter... Vamos lá. 14,5... Pode botar 15. 15 por 10. E o outro vai ter 15 por 11. Pronto. Já te dei a medida pra vocês. Podem fazer maior. Podem botar dois bolsos. Um aqui, outro aqui. Aí vocês que sabem. É com vocês. Tá bom? Podem botar zíper aqui dentro, mas já é mais um passo mais complicado, tá bom? Eu não vou colocar, não, porque aí é mais um tempo que a gente vai perder. Tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Forro já tá cortado. O que que é isso aqui? Gente, tricoline. Tô fazendo com tricoline. Parte de dentro também. Parte de dentro também não precisa ser um tecido assim bom, não. Pode ser qualquer tecido, que vai ficar na parte de dentro. Tá? O que que eu vou fazer aqui? Gente, aqui vocês podem passar aquele pontinho que eu passo nas minhas coisas, que é no ponto de zigue-zague. Tá? Vocês podem passar o ponto caseado. Vocês podem casear a mão, se vocês quiserem, aí é com vocês. Tá? Ou passar um outro ponto que não deixe desfiar aqui. Tá bom? Então, eu ainda não decidi pra variar. Vocês sabem como é que eu sou, né? Eu começo com A e termino com Z. Mas só que não nessa ordem. Eu posso começar no Z e terminar no A. Então, quando eu sentar ali na máquina, eu vou ver qual é o pontinho que eu vou colocar aqui. Mas eu vou fazer em volta dele todinho aqui. Já viram que vai ser um trabalhinho bem trabalhoso, né? Porque é bem grandinho, ó. Então, vai dar bastante trabalho. Mas é um trabalho prazeroso, gente. Vamos o quê? Nós temos que colocar a manta. Gente, eu vou fazer com a R2, mas não precisa não, tá? Você pode fazer com a R1. Tem problema não. É que essa R2 aqui, eu já tinha usado pra uma coisa e não deu certo. Vou reaproveitar ela. Tá bom? Então, colocar a manta, vocês sabem, né? R2. Por que R2, gente? Porque ela é resinada dos dois lados. O que é resina? Resina é cola, tá? Então, ela é áspera desse lado e áspera desse lado. Porque ela tem cola aqui e cola aqui. Se fosse a R1, ela teria cola de um lado só. E o outro lado, ela seria assim, ó. Felpudinha. Tá bom? Então, essa aqui é a R1. Cola de um lado e não tem cola do outro. Vamos fixá-la aqui. Como é que fixa isso? Ferro quente, gente. Ó, você tem que colocar o ferro e esperar um pouquinho pra cola soltar e aderir ao tecido. Não é passar não, tá? É segurar, ó. E deixar com que a cola solte do tecido. Você vai fazer isso até aderir. Depois você recorta pra gente poder fazer o nosso bordado, caseado. Aquilo que você achar melhor aqui em volta dos hexágonos. Vou prender isso aqui e já volto. Já passei, ó. Pra variar, não fiz nenhum ponto nem outro. Fiz outro. Ó, é o pontinho da minha máquina. Tá vendo? Fiz esse pontinho aqui, que é tipo um pontinho caseado. Agora o bolso, ó. Pegamos os dois pedacinhos. Direito com direito, ó. Costurei aqui, ó. Direito com direito. Passei uma costurinha aqui bem apertadinha, tá vendo? Não tem nem um pezinho de máquina aqui, não. Ó. Passei uma costurinha aqui. Deixei essa parte aqui aberta. Desvirei. Ó. Desvirei. Agora eu vou pegar um pedacinho de viés, ó. Dobre no meio. Faz o acabamentinho aqui de um lado. E vamos colocar aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente faz a mesma coisa. O acabamentinho do lado de cá, ó. Corta um pedacinho. Dobra. E finaliza aqui, ó. E vamos passar uma costurinha aqui. Tanto nesse, quanto nesse. Tá? Aí, nós vamos medir aqui, ó. O nosso meio. Nosso meio tá aqui, ó. Vamos dobrar esse aqui também. Que já tá costurado no meio. Ó. Fazer um pequeno vinco. E com esse meio, ó. Colocar meio com meio. Pontinha de cá com pontinha de cá. Nem muito cá pra baixo. Nem muito lá pra cima. Tá bom? Se vocês quiserem colocar aqui, coloque. Se quiser colocar um pouquinho mais pra cá. Aí é com vocês. Vou colocar aqui bem no meio, ó. Um bolsinho. Fiz esse bolsinho aqui, ó. Preguei ele direitinho aqui. Vou passar uma costurinha aqui, aqui e aqui. Sendo que nessas pontinhas aqui, gente. Você vai e volta várias vezes, tá? Tá? Porque isso aqui a gente bota a mão dentro. Então, isso aqui a gente puxa e pode arrebentar. Então, aqui, ó. Vai e volta várias vezes. Tá? Aí vem e fecha aqui. Fez esse lado? Vamos pro outro. Ó. Mesma coisa aqui, ó. Marca o meio. Ó. Marcou o meio. Tá aqui. Esse aqui também já vai estar com o viés. Você marca o meio. Ó. E com o meio aqui, você marca aqui, ó. Tá? Porque aqui já vai estar com o viésinho aqui, bonitinho. Aqui, ó. Tá? Tem bicho nenhum de sete cabeças, viu, gente? Aí. Vou fazer esse passo a passo aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, turma. Colocado desse lado e colocado desse lado, ó. Tá vendo? Vai e vem aqui, ó. Várias vezesinhas. Tá bom? Vamos separar aqui agora um pouquinho. Que agora nós vamos colocar o zíper. Tá? Bem, turma. Escolhi um fecho grosso, tá? Porque fecho fino arrebenta muito fácil. De um lado, eu já coloquei um pedacinho de tecido, ó. Fiz uma dobrinha nas pontas, assim, ó. Ó. A dobrinha, assim, tá? É um pouquinho mais largo que o fecho que você vai usar, tá? Não vou estar no tamanho disso aqui, não. Você vai dobrar, assim. Vai medir aqui, ó. Sendo que essa parte aqui, ela vai vir aqui. Por quê? Porque na hora que a gente dobrar aqui, essa parte com aquela lá, não fique muito grosso. Ó. Na hora que a gente dobrar aqui, não fique muito grosso pra passar a máquina. Tá? Por isso que eu faço assim. Pra que o canto não fique grosso. Aqui, ó. Se eu botar aqui, na hora de dobrar, vai ficar muito grosso. Então, o que eu vou fazer? Medir aqui, ó. Ó. Mais ou menos aqui. Vou ver aqui, mais ou menos, até onde eu vou. Vou cortar mais ou menos aqui, ó. Esse fecho. Tá? Vou passar uma costura aqui de volta e vou cortar aqui esse fecho. Pra quê? Pra poder botar esse pedacinho aqui. Pra esse pedacinho passar aqui na dobra. Tá? Então, você mede aí um pedacinho aí, tá? Uns dois dedinhos, mais ou menos. Tá? Do final do fecho. Pra ficar esse pedacinho aqui, ó. Do lado de lá. Ó. E o mesmo pedacinho do lado de cá. Tá? Gente, olha só. O que eu vou ter que fazer agora. Você vai colocar o tecido, igual que eu fiz aqui, ó. Da largura do fecho. Tá? Porque aqui tá maior, ó. Então, você vai cortar aqui certinho pra ele ficar dessa largura, tá bom? Turma, olha só. Quando a gente faz esse pesponto aqui, o que que acontece? O tecido, ele comprime. Tá? Então, toda aquela metragem que eu dei pra vocês, vocês vão ter que refilar agora de novo. Porque um lado vai ficar um pouco maior do que o outro. Então, vocês vão refilar e transformar isso num retângulo, tá? Direitinho. Depois que você transformou no retângulo, parte ele ao meio. Pra ficar mais fácil da gente, de eu poder te explicar. Se fosse de outro jeito, eu faria direto. Não cortaria, não. Mas vamos cortar pra ficar mais fácil, tá? De vocês entenderem. Então, refilei. Ficou 40 por 42, tá? Cortei no meio, né? O que que eu vou fazer? O forro eu já havia cortado. Então, como eu já havia cortado, eu tive também que refilar o forro. Por isso que, às vezes, eu só dou o forro depois que eu já fiz esse passo a passo aqui todo. Por quê? Porque agora esse aqui é o tamanho final. Tá bom? Mas não tem problema, não. Refila também esse aqui. Ó. 40 por 42. E o forro tá pronto. Nós colocamos, né? O zíper, tudo bonitinho. Vamos pegar uma das partes. Escolhe qual a parte que você quer pra cima, qual a parte que você quer pra baixo. Tá bom? Vou botar essa parte aqui pra cima. Porque essa aqui tem essas emendas aqui, ó. Essas aqui tem essas emendas. Então, eu vou botar essa aqui pra fundo. Tá bom? E essa parte aqui, que é maior, ó. Eu vou botar ela pra cima. Então, vamos lá. Direito do zíper. É onde tem o cursor. Direito do zíper com direito do tecido, ó. Vocês pegam aqui, médio, direitinho aqui, ó. Sobrando aqui, tecido. E sobrando aqui, tecido. Nós vamos prender esse zíper aqui. Rente ao tecido, ó. Rente ao trabalho que a gente fez. E vamos passar uma costura. Ó. Com a sapatilha... Gente, tem que ser sapatilha de pregar zíper. Que é essa aqui, ó. Tá bom? Essa aqui é a sapatilha de pregar zíper. Quem não sabe pregar zíper, dá uma olhadinha nos meus cards. Que eu ensino a pregar zíper. Tá bom? Então, vamos lá. Vou passar uma costura daqui, ó. Ó. Aqui, ó. Começando aqui. Vou passar uma costura aqui. Ó. Preguei, tá vendo? A costurinha. Agora, eu vou vir com o forro. Podemos já acertar aqui, ó. Vamos acertar aqui do lado? Pra ficar mais fácil da gente emparelhar o forro aqui, ó. Ó. Vamos cortar aqui. Certinho. Pronto. Agora, do lado de cá também certinho. Pronto. Agora, vamos vir com o forro. Bolsinho virado pra cima, ó. Ó. Bolsinho virado pra cima. Vai virar direito com direito. E vamos passar uma costura aqui onde a gente passou essa. Só que com o forro aqui em cima, ó. Tá vendo? E é isso aqui. Segura direitinho. Ó. Prende aqui no cantinho. Prende aqui nesse cantinho aqui também. E vamos beirando aqui, ó. E prendendo. Ó. Prende aqui e prende aqui. Quando a gente desvirar, gente, olha só. Como é que vai ficar? Deixa eu soltar aqui, ó. Ó. Isso tudo aqui vai virar assim, ó. Tá vendo? Ó. O forro vai ficar aqui certinho. Tampando essa costura aqui. Ó. Tá vendo? Aí fica um acabamento biito. Bem biitinho. Então, vou passar uma costura. Aí, toma uma costura passadinha, ó. Você tem que andar com o fecho, tá, gente? Quando você passa aqui, você tem que andar com esse fecho pra poder passar a... A sapatilha poder passar. Agora, você vai virar isso pra cá. Vamos fechar aqui o fecho. Vamos virar isso aqui pra cá. Ó. Tudo pra cá. E nós vamos passar uma costura aqui, ó. Virou tudo pra cá, ó. Ó. Tava assim, ó. Tava? Joga pra lá. Joga o fecho pra lá também. Ó. E vamos passar uma costura aqui em cima. Pra quê? Pra que esse forro fique esticado pra cá. E aqui fique tudo certinho. Se quiser bater com o ferro, gente, aqui, pode bater. Não tem problema, não. Tá bom? Ó. Pode bater com o ferro aqui pra na hora que você passar a costura ficar direitinho. Tá bom? Bem, turma, ó. Passei aqui, tá? Costurinha. Você pode passar um ponto reto. Precisa passar ponto bonito, não. Pode passar um ponto reto se você quiser. Você vai pegar a parte que você quer. Que vai ser a outra parte. Colocar o direito pra você. Viradinho pra você. Vai vir com a parte que você fez. O direito virado para baixo. Ó. Tá? E a mesma coisa que a gente fez. Nós vamos fazer aqui, ó. A mesma coisa que a gente fez pra botar o fecho de um lado. Nós vamos fazer pra botar o fecho do outro. Ó. Vamos botar o fecho aqui. Parelhando com a parte de baixo. Ó. Quem souber, quem não souber, faz isso. Depois vem com o forro e bota aqui. Agora, quem já souber, colocou aqui, vem com o forro. Ó. Bolsinho virado pra cima. Direito com direito. Coloca o forro aqui junto. E vai passar uma única costura. Não vai passar duas costuras. Vai passar uma costura só. Ó. Você vai passar a costura. Rente aqui o fecho, ó. Tem o fecho aqui, ó. Tá vendo a marcação que faz com a unha? Então, você vai passar aqui, ó. Com o pezinho de... De pregar zíper. Aí vai passar uma costura direto aqui. Costurinha passada, ó. Tá? Passei a costura. Vamos desvirar, ó. Porque nós vamos fazer desse lado aqui a mesma coisa que a gente fez do outro lado, ó. Ó. Passar uma costura aqui. Vocês podem bater aqui a ferro se quiser. Pra ficar bem marcadinho. Pra na hora que vocês passarem aqui, ó. Costura. Não ficar repuxando. Tá? Você vai passar uma costura igual que você fez desse lado aqui. Você vai passar aqui. Pra fazer a alça, eu comprei alça pronta, tá? Vocês podem colocá-la assim. Não tem problema nenhum. Não precisa fazer nada não. Mas eu resolvi fazer. Baseado nas cores daqui, eu peguei o marrom, ó. E forrei a alça. Tá? Você corta o... Uma faixa de 7 centímetros de largura. Tá? Aí o que você vai fazer? Com a faixa... Essa aqui tem... Isso. 1,10... 1,15. Você pega 1,15. Faz uma faixa também de 1,15, 1,20. De 7 centímetros. Você vai botar... Você vai passar uma costura aqui, ó. Rentezinho aqui. Um pezinho de máquina aqui. Nela toda. Depois que você passou essa costura... Nela todinha aqui, ó. Você vai vir bater com o ferro aqui. Ela vai dobrar aqui, ó. Tá? Você vai dobrar ela aqui todinha. Depois você vai bater aqui. E puxar isso aqui pra cá. Tá? Aí ela fica assim, ó. Tá bom? E passa a costura aqui. Então, tem bichicete de cabeça, ó. Direito aqui, ó. Com direito. Passa a costura nela todinha. Passou a costura, você vai dobrar pra cá. Dobrar pra cá. E aqui você vai dobrar aqui. E fechar aqui. E passar a costura. Tá? Que ela vai ficar assim, ó. Dobradinha. Tá bom? Essa é a alça. Agora as ferragens. Gente, se você quiser usar ferragens, você usa. Se você quiser usar só um destezinho aqui, você usa. Só pra prender. Que eu não vou fazer alça aqui. Igual... Acho que eu costumo fazer, não. Igual a outra do outro vídeo, não. Quer dizer... Essa eu não vou fazer assim, não. Eu vou fazer a alça aqui, ó. Nas laterais. Como se fosse uma bolsa, né? Sem ser alcinha aqui. Uma bolsa bem... Bem aqui, ó. A alça vai ficar assim. Tá? Aí você vai precisar de umas ferragens. A ferragem pro meio. Que é essa ferragem aqui, ó. Que a gente consegue fazer esse vai e vem com ela aqui, ó. Ó. Né? Ó. A gente consegue passar aqui, ó. Ela aqui pra um lado e pro outro. Pra aumentar e diminuir. Então, você vai precisar de um desse aqui. Que é esse aqui, ó. Que tem esse ferro aí no meio. Vai precisar de duas argolas pras pontas. Pra você poder segurar aqui, ó. Tá? Duas argolas. E o mosquete. Que é esse aqui, ó. Tá? Você vai precisar do mosquete. Que a gente vai vir aqui, ó. E prender aqui, ó. Tá vendo? Então. São essas ferragens que você vai precisar. Eu já fiz aqui. Já coloquei a do meio, ó. Ó. Essa já tá no meio. Escolhi uma ponta e coloquei. Passando pelo ferrinho do meio. Aqui, ó. Passei pelo ferrinho do meio. Tá? Ó. Costurei. Tem que passar aqui várias vezes. Pra ficar bem firme. Agora. Eu vou ver. O que que eu vou colocar aqui, ó. Porque aqui tem que ter alguma coisa. Pra segurar essa peça aqui, ó. Tá? Então, eu vou ver aqui. O que eu vou colocar aqui. Segura. Vamos fazer. Aqui, ó. Essas presilhas aqui, ó. De acordo com esse tamanhozinho aqui. Você faz a largura da presilha que você quer. Tá? Faz um canudinho e corta o tamanho. Aí você vai colocar. Aqui dentro dele, ó. Tá vendo? Tá vendo? Dá aqui uns. Deixa eu ver. Três centímetros, mais ou menos, aqui de distância. Que você vai colocar aqui na dobra. Tá? Virado pra cá. Pelo lado direito. Porque quando a gente costurar isso aqui, isso aqui vai ficar pra fora. Tá bom? Então, já fez isso aqui. O nome disso aqui é mosquetão. Esse aqui é um mosquetinho. Tá? Agora, nós vamos, ó. Separar aqui. Deixa a alça pra gente terminar depois. Porque agora aqui já tá tudo feito. Vamos acertar tudo aqui. E vamos passar, gente, uma costura. Ó. Alfineta tudo bonitinho, direitinho. Você vai deixar uma abertura aqui. Tá? Você vai começar aqui, rodar ele todo e parar aqui. Porque essa abertura aqui é pra gente desvirar. Não esquece, gente, de deixar esse zíper aqui um pouco aberto, tá? Porque senão você vai conseguir desvirar. Mas você vai ficar com um pouquinho de dificuldade, tá bom? Então, ó. Direito com direito pra lá. Direito com direito pra cá. Alfineta tudo. Esse pedacinho aqui, tá, gente? Pro lado de dentro, assim. Pra ficar bonitinho o acabamento. Pro lado de dentro, tá? Ó. Você vai acertar aqui tudinho. E fazer a costura. Pronto, gente. Costurado, ó. Tá? Agora o que você vai fazer? Aqui, ó. Você vai fazer quatro pra lá e quatro pra cá. Ó. Quatro centímetros pra lá. Marginhando aqui onde você colocou a costura. Quatro pra lá e quatro pra cá. Ó. E vai fazer o que a gente chama de cantinho... Caixinha de leite. Ó. Marcar. Quatro pra lá e quatro pra cá. Nos quatro cantos. Ó. Depois nós vamos cortar esse quadrado aqui. Ó. Aí. Agora a gente corta, ó. Os quatro cantos. Um. Turma, não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. E nem de dar like, tá? Tá? Pronto. Pronto. Cortou, gente. Vocês vão fazer, ó. Pegar aqui, abrir. Ó. Juntar essas pontinhas aqui, ó. E nós vamos passar uma costura aqui de um pezinho de máquina. Ó. Aqui, ó. Vamos fazer isso nos quatro cantos. Tá? Cuidado aqui, gente, que é a costura aqui pra não abrir a costura aqui, tá? Então, vai com, 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 com jeitinho aqui, ó. Pra não puxar e abrir a costura. Porque você cortou a linha aqui, ó. Ó. Uma pontinha na outra pontinha. Ó. Se quiser, bota o alfinete, bota o grampinho. Você vai fazer isso nos quatro cantos. E aí. Os quatro. Então, eu costurei, tá? Depois passei o zigue-zague pra reforçar a costura. Tá? Tudo certinho. Agora, vamos desvirar. Tá vendo? O fio que você deixou embaixo. O zíper que você deixou aberto aqui. Então, você vai acabar de abrir o zíper. Ó. E vamos desvirar essa bolsa. Ó. Pronto. Esse forro aqui você vai costurar. Gente, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Me seguir lá no Instagram. Tá? E de vez em quando eu coloco aí algumas coisas legais pra vocês comprarem. Se vocês tiverem interesse. Pronto. Aqui, ó. Aqui, ó. Fundinho, caixa de leite. Aqui. Tá vendo? Aqui vocês podiam ter feito maior. Se fizer com cinco, vai ficar maior aqui. Em vez de fazer com quatro, você faz com cinco. Agora, tá vendo, gente? Ó. Ficou o ganchinho aqui pra fora. Você vai vir... Lembra do nosso... Da nossa alça? Então. Agora aqui, ó. Em uma das partes, você vai prender esse que tem o ferrinho aqui no meio. Em um dos lados. Escolheu um dos lados? Agora você vai vir... Vai vir com a argola. Tem vários modelos disso aqui, gente. Você pode escolher o que você quiser, ó. Vai colocar aqui. E vai passar aqui dentro, ó. Passou pra cá. Passou pra cá. Essa aqui vai ser a argola pra regular a alça da bolsa. Com umzinho aqui, ó. Ó. Essa aqui já tá pronta. E na outra extremidade, você vai colocar a outra argola. E costurar aqui, ó. Tá? Igual que foi feito aqui, ó. Ó. Colocou aqui. E colocou uma aqui. E aqui o meio. Tá vendo? Que é a mesma coisa. Vamos costurar aqui. Segura aí que eu vou fazer isso e já volto pra encerrar com esse vídeo com vocês. Terminei. Terminei. Mais um passo a passo concluído, gente. Ó. Essa bolsa, gente. Ela é simples. Ela não tem um monte de bolsa, um monte disso, um monte daquilo, não. Por quê? É pra você que tá aprendendo agora, entendeu? Fazer tranquilamente. Tá? Com um forrozinho, uma alça. Quem quiser outro tipo de alça, esse tipo de alça assim, ó. Presa assim, ó. Tá? Que é de ombro, assim. Dá uma olhadinha que tem outra bolsa no patchwork. Que eu fiz em patchwork crazy. Patchwork maluquinho, né? Que tem outro tipo de alça. E essa aqui já é uma alcinha pra quem gosta de levar as coisas assim no ombro, né? Mas que dá mais sustentabilidade do que aquelazinha ali. Tá bom? Que é uma alça maior, menor. Aí regula aqui. Ficou linda, não ficou? Diz que ficou. Diz, diz, diz que ficou. Olha só. Olha só. Olha só, linda. Que ficou. Ficou uma gracinha, né? Ó. Ficou uma fofura. É. Então, gente. Não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. Não deixe de dar like. Muito like. Tá? E assistir meus outros vídeos. Dá uma entradinha lá na página. É só clicar aí na minha foto que vai direto pra minha página. Tá lá. Vídeos. Vai aparecer tudo que é vídeo. Vai listar um monte de vídeos. Vocês dão uma olhadinha. Que de repente tem alguma coisa que você quer aprender. E você ainda não foi lá. Fica futucando aí no... 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 No YouTube. Pra achar. E pode ter diretamente comigo. Você vai dar uma olhada dela assim, ó. Uma pincelada. E vai ver tudo que eu posto. Tá bom? Agora também tem assim, ó. Se vocês quiserem saber onde é que eu compro minha placa. Quanto é a placa, a máquina, aquele negócio todo. Bota aí embaixo que eu coloco o... O site. Vocês vão direto pro site pra ver preço. Vê tudo direitinho pra vocês poderem comprar. Tá bom? E eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coraçãozinho, ó. De todos vocês. Fui! Um beijo lindo no coraçãozinho.